Eu quero estar junto aos teus pés Pois prazer maior no ar Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco o ser Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Eu quero estar junto aos teus